Marcelo Andrade, começa aí, cara, foi... Esse corte acabou adicionando, né, cara? Acabou adicionando. É uma merda, é uma merda, mas é uma merda mesmo isso aí? Cara, é uma merda. É uma merda porque é o seguinte, carreira dos atletas está em jogo, os caras gastam dinheiro no QS, no CS, sei lá o nome, todo ano muda, mas não dá dinheiro para os caras. Os caras não têm uma remuneração, como o Marcelo falou em outros programas aqui. O cara gasta para correr isso. Aí entra no CT, tiram o seeding que estava beneficiando aqueles que gravam bateria, voltou para aquele seeding que era... Os melhores pegam os piores, né? E aí, cara, sinceramente, você está botando uma garotada nova, tendo só cinco etapas de chance contra outros atletas que já estão aí há um tempão, têm experiência nesses picos todos. Normalmente são os melhores. Cara, tinha que dar merda, tinha que dar merda e deu merda. Se você pegar a lista do feminino e do masculino, o número de novatos que ficaram foi baixíssimo. O masculino ficou o Callum Robson, o Samuel Pupo e o Jackson Baker. Não sei se eu estou errado aqui porque eu não fiquei decorando. E nas meninas só entrou a Gabriela Bryan. Ou seja, é uma situação muito ruim para a WSL, porque se ela quiser a renovação, ela tem que realmente pensar num formato que ela traga novos atletas. E aí, eu vou dizer, no masculino, essa geração nova, claro que o chumbinho era, na minha opinião, o que vinha mais forte e o que ficou fora. E nas meninas, tinham boas meninas também. Então, assim, se você parar para pensar, para os atletas não valia a pena. Para a WSL, talvez, economicamente, tenha valido a pena. Mas eu não sei se para o produto foi grande coisa. Ficar vendo o E-Rite e os caras chorando na escada, sabe? Tudo bem, tem gente que fala, é uma emoção, isso é legal, isso não sei o quê. É legal para a gente que está vendo, assim, o cara que está em casa, que não tem nada a perder, sabe? Mas, assim, eu, particularmente, posso ter uma visão de um cara que já foi dirigente e continue pensando no esporte, mas eu acho totalmente errado. E, cara, com relação ao corte, a gente já vem falando isso aqui, não é de hoje, há muito tempo, né? Vários meses, ou até anos, nem sei quanto tempo a gente está falando. Esse corte é horrível, né? O corte que... O momento é horrível, porque se a WSL ainda resolvesse fazer esse corte, depois que ela tivesse estruturado, estruturado, o Challenger e o QS, seria uma coisa. A gente reduziu, mas a gente está dando uma segunda, uma terceira divisão, divisões super organizadas e com uma premiação maravilhosa. Mas não é nada disso que está acontecendo, né? Só lembrando aqui, galera, a gente está falando isso, mas a gente vai entrar firme no campeonato de Margalete, que foi alucinante. O que acontece, Felipe Andrade? O cara da WSL reduziu, reduziu, de forma drástica, a premiação. Então, ela reduziu a premiação do CT, aí diz agora que com menos gente vai voltar. Lamentável. A premiação do Prime, antigamente, quando você vencia um Prime, você ganhava 40 mil dólares. Hoje em dia, você ganha um Challenger, você ganha 20 mil dólares. A premiação do segundo colocado no Challenger é praticamente o que o cara faz quando perde de cara no CT. Então, esses surfistas vão sentir muito, 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 muito esse corte. É péssimo para os surfistas, consequentemente, a média e o longo prazo, é péssimo para a WSL também. Eu vou dar aqui um outro exemplo, cara, esse negócio de final única. Tudo bem, final única, super legal, todo mundo vai ver, óbvio que todo mundo vai ver. Só que, era para a gente estar vendo uma disputa de ranking alucinante, com Toledo em primeiro, John John em segundo, Jack Robson em terceiro, Ethan Newell em quarto, e o... e o Ítalo em quinto. Então, é uma disputa alucinante. Mas aí, o que está acontecendo? Você vai ver uma entrevista ali, do Toledo, por exemplo, no final da bateria e tal, quando ele perde, o que ele fala? Basicamente, resumindo, tudo bem, o importante é estar entre os cinco no final. Pô, eu queria ver, está saindo sangue, eu queria ver se a disputa de título está sendo emocionante a cada etapa, sabe? Eu acho péssimo para os surfistas, e eu também, como apreciador do esporte, não gosto dessa forma. formato bom para mim seria 32, repescagem, sem repescagem, homem é homem direto, e aí vou colocar uma outra colocaçãozinha aqui rápida, vai ser a última, eu prometo, em relação a esse sistema. Se a gente parar para ver, a gente teve todos esses campeonatos aí com várias baterias, no masculino, no feminino, no masculino para eliminar quatro, no feminino apenas duas, e 80% dessas eliminações foram de surfistas convidados. Então, na verdade, a gente fica, que nem agora, a gente ficou o campeonato inteiro, o primeiro round inteiro, o segundo round inteiro, para ter um surfista, que foi o Sete Munins, do CT eliminado. Isso é uma piada mesmo, vamos seguir, vamos seguir. Eu sei que a WSL está tentando, e muito, duas coisas que podem melhorar para o ano que vem. É melhorar a premiação do Challenger, é uma das coisas que eles estão planejando e tentando, vamos trabalhar isso para o próximo circuito. E a outra, é o corte veio para ficar. Seria eles colocarem esse corte, pelo menos, em vez de ser após a quinta, a sexta etapa. Eu acho que continua a mesma, como hoje essa palavra saiu bastante, continua a mesma merda, se fizerem isso. Por quê? Muita gente reclama das etapas, até que Margarete é onde é ruim, Bels, eu acho que o circuito é super bem dividido. Se a gente parar para analisar, a gente tem três ondas tubulares, pipeline, chupro e gilente. A gente tem três ondas pesadas e volumosas, Sunset, Bels e Margarete. A gente tem dois beat breaks, Brasil e Portugal. E a gente tem duas ondas de point break, El Salvador e Jeffries Bay. Então o circuito, ele é uma coisa super harmônica e bacana. Só que o corte, não. A gente, antes do corte, a gente tem apenas três direitas volumosas, um beat break e um onda tubular. E não passa pelo Brasil, pela América do Sul, que tem o maior número de surfistas classificados. Eles não passam pela América do Sul, não passam pela América Central e não passam pela África. Então esse corte, além de ser péssimo, ele não está equilibrado, ele está desleal para muitos dos surfistas. para o Brasil. para o Brasil.